A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, iniciou na manhã desta quinta-feira, 16 de setembro, o primeiro encontro de parlamentares católicos a serviço do povo brasileiro. O evento virtual segue até amanhã com a participação de cerca de 80 parlamentares, entre vereadores, deputados estaduais e federais e também senadores. A repórter Danusa Azevedo conta mais desse encontro para a gente. Confira. O encontro aconteceu de forma virtual com membros do Legislativo e autoridades religiosas de todo o Brasil. Ele foi o primeiro realizado pela Conferência Nacional dos Bispos para parlamentares católicos a serviço do povo brasileiro e teve como referência encontros da mesma esfera realizados pelo Conselho Episcopal Latino-Caribenho. Tudo em sintonia com a doutrina social da Igreja e com membros do parlamento, independente do partido, que professam a fé cristã. Dom Valmoura, a ser bispo de Belo Horizonte e presidente da CNBB, destacou que com o agravamento da crise no Brasil, devido aos desdobramentos da pandemia de coronavírus e o avanço de apelos nas redes sociais, A tarefa política, que já era complexa, agora exige ainda mais um cuidado especial do exercício da função. Ao contar com a vocação política de parlamentares católicos, esperançando desempenhos qualificados e comprometidos, a Igreja apoia e investe em tudo o que pode promover e garantir a política melhor, como acentua o capítulo quinto da carta encíclica Fratelli Tutti do Papa Francisco. O ápice, portanto, deste encontro é a promoção deste diálogo na Igreja com os parlamentares católicos, para que digam o que esperam da Igreja e se deixem interpelar ao ouvir o que a Igreja também deles espera. Ainda no primeiro momento do encontro, o anúncio apostólico no Brasil, Dom Jean Batista de Quatro, que é presidente diplomático permanente da Santa Sé no país, também participou. Os últimos registros oficiais, principalmente os provenientes do IBGE, mostram que os brasileiros, em sua maioria, se declaram católicos. Sobretudo, o censo de 2010, que mostrou a opção de mais de 60% dos brasileiros por esta religião. Entretanto, destacou-se no evento a ausência, em âmbito nacional na política, de mais vozes e iniciativas de líderes católicos. O presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, do Democratas, afirmou que os indicadores sociais evidenciam essa carência. De acordo com os dados da ONU, para a agricultura e a alimentação, o número de brasileiros em situação de insegurança alimentar severa, quando a pessoa se alimenta apenas uma vez ao dia, aumentou de 3,5 milhões de brasileiros em 2016 para 7,5 milhões de brasileiros e brasileiras em 2020. O senador destacou ainda que o país precisa voltar ao caminho do desenvolvimento, da erradicação da fome e, principalmente, da redução da desigualdade social. Com calma e serenidade, o Brasil há de superar a crise multifacetada que ora enfrentamos. Recorro uma vez mais às palavras do Papa, estas proferidas em evento recente promovido pela Rede Internacional de Legisladores Católicos. Disse o Papa, de uma crise não saímos os mesmos, saímos melhores ou saímos piores. Da crise não saímos sozinhos, ou saímos juntos, ou não conseguiremos sair.